Mais uma, hein? Mais uma do final de semana, ó. Homem é morto a facadas pelo próprio irmão durante briga em Sarandi. Caramba, tem tanta... é o que a gente fala, tem tanta coisa boa pra você fazer no final de semana, aí você vai fazer uma confraternização pra desentender, pra terminar em tragédia. Vamos ver. O crime aconteceu na rua Vitória Regia após uma discussão. Um homem acabou matando seu próprio irmão utilizando uma faca no bairro Jardim Verão, em Sarandi. De acordo com a Polícia Militar e Guarda Municipal, a vítima foi identificada como Adriano Bogo, de 46 anos. Testemunhas acionaram a polícia e o SAMU, que chegou a prestar os primeiros socorros à vítima, que não resistiu aos ferimentos. De acordo com o médico do SAMU, a vítima foi atingida por duas facadas, que atingiram a região do coração. O suspeito, identificado como Ademir Gobo, de 54 anos, fugiu do local. Porém, quando o Instituto Médico Legal chegou para remover ao corpo, Ademir retornou e foi detido pela Polícia Militar. O motivo da discussão continua sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sarandi. A gente só achava que era a história de Abel e Caim, irmão, matar irmão, mas não, continua, continua. Infelizmente é assim. Aí se reúne e faz uma festinha tal para poder... Ah, não, pelo amor de Deus.